Lorete! E aí, corequinha? Minha querida bonequinha, você conhece o Aquiles Gabriel? Conheço sim! Pois é, ele gosta muito de você! Eu também gosto muito dele! Eu sei disso? O Aquiles Gabriel é bonitão? É claro que sim! Ele é inteligente? É claro que sim! E eu sou bonitão e inteligente igual ao Aquiles Gabriel? É claro que não! Você é o galo careca gélio! Sabe com quem ela está aprendendo isso, Aquiles? Com a Sapequete! Exatamente isso! Ela acabou de acordar! Sossega, boneca! Hoje não é dia de fazer vídeo com você! Se despede do Aquiles, Lorete! Até logo, Aquiles! Até logo, Aquiles Gabriel! Quem adora conectar seu! Liga não, Aquiles! Ela é uma bonequinha biruta! Igualzinha ao dono dela! Ele é tão infantil! O que foi que você disse, Lorente? É melhor parar por aqui, Aquiles! Elas são amiguinhas, mas de vez em quando a dona encrenca aparece! Com certeza! Tchau, Aquiles! Fui! Fui! Fui não! Fomos! Fui! 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 Fui!